Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E galera, eu tenho visto aí na internet muita dificuldade das pessoas configurarem esse aparelho aqui, o roteador da Intelbras AP310, é um ótimo roteador, sinal muito grande, ele joga 300 metros ao redor dele, o sinal vai bem longe, forte, consistente, não dá erro de IP, travamento, conflito, porque ele é autogerenciável. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês a instalação e configuração dele, ele é básico, simples, mas eu vi que tem muita gente em dúvida, inclusive um inscrito também do canal. Então vamos embora para o vídeo aqui, vou ensinar vocês como que funciona a instalação e a configuração e ligação dele, que também as pessoas têm muita dúvida e se você ligar errado você pode queimar ele. Então você vê que ele só tem uma entrada, lã, então essa entrada aqui, aqui tem uma travinha, você remove essa travinha aqui, deixa eu tirar ela com calma aqui. Esse aqui é meio chatinho, a gente tira. Então a gente puxa ele aqui, destrava ele, vem destravando, ele sai, certo? Aqui, se você reparar, tem um sensor, tá? Como que esse sensor funciona? Isso aqui, essa base, ela fica presa no teto, tá? Essa base aqui, você fixa ela no teto, tá? Ela vai ficar no teto. E qual é a função desse sensor? Quando você coloca ele no teto, você vem e encaixa ele, ele lá na central acusa que o roteador está no lugar configurado. Se caso alguém mexer ou por algum motivo tirar ele do lugar, que essa tampa ela vai ficar fixa, furada na parede, ele vai acusar lá na sua central que o aparelho foi removido, tá? Então isso aqui é uma segurança que tem em caso no roube ou mexa ou desligue, né? Então essa função aqui, quando você pluga ele aqui, ele ativa dizendo para você que o AP está conectado e funcionando. A partir do momento que remove, ele acusa dizendo que foi removido, beleza? Então aqui ó, como só tem uma entrada, se vocês repararem, não sei se o foco vai pegar, essa entrada aqui, ela é PoE, tá? É uma entrada só, ela vem energia e internet somente nessa entrada, tá? E agora eu vou pegar aqui a parte de ligação dele, mostrar para vocês. Essa aqui é a tomada dele ó, tá vendo? Essa tomada que vem aqui na frente, tem duas entradas, ó. Aí aqui ele já vem dizendo para você ó, PoE e LAN, tá? Você vai ligar ele na tomada, tá? Eu vou ligar aqui, ele vai acender para vocês verem o funcionamento. Só um minutinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, agora vendo aqui no nosso computador, a gente vai abrir o botão direito aqui, no Windows 10 vai ficar esse símbolo do globo, no Windows 7 é um quadradinho com ponto de derrogação vermelho, amarelo, você vai configurar aqui com o botão direito, abrir centro de rede, no Windows 7 é o mesmo segmento, aqui só muda que você vai clicar em internet, mas você vai no Windows 7, abrir centro de rede partilha, configuração da placa ou adaptador e vai cair em alterar como aqui, está vendo aqui, rede não identificada, por quê? Eu já conectei o meu cabo do computador nele, mas ele vem como padrão 10.0.0.1, então ele não recorrece automaticamente, porque a nossa placa está dessa forma aqui, botão direito, você vem aqui em cima dela, botão direito, propriedades, vai procurar protocolo versão IPv4, protocolo IPv4, propriedades, está vendo, está como automático, para a gente acessar ele pela primeira vez, a gente vai ter que colocar a linha de IP que ele vem programado para reconhecer, como que a gente vai fazer isso? Eu sei que é 10.0.0.0.1, então você vai vir aqui, usar o seguinte endereço de IP, na primeira linha você não pode botar 10.0.0.1 como eu vejo muita gente fazendo no vídeo e o cara não acessa o roteador, por quê? Existe uma sequência, para poder a gente acessar o nosso roteador, ou qualquer outra coisa que seja IP, uma câmera, enfim, você vai dar 1, 10, que é a mesma linha deles, 10.0.0.2, por quê? Porque eu acesso o roteador pelo gueto, entendeu, o gueto é dele que tem que estar 1, então a gente vai dar tab, vai ficar isso aqui, 255.0.0.0, aqui eu boto 10.0.0.1, e dou 1 aqui, então vou deixar aqui para vocês verem, 10.0.2, 255.0.0.0, 10.0.0.1, ok, quando eu fechar aqui você vai ver que já vai dar rede, já deu rede, eu já estou com o roteador reconhecido, beleza galera? Muita gente aí no vídeo que eu tenho visto, bota 10.0.0.0.1 na primeira linha, 255.0.0.0, mais nada, não, não acessa, tá bom? Dessa forma aqui não tem erro, pode ser que alguns até acesse, mas eu já fiz vários testes e não acessou, então dessa forma aqui você está trabalhando corretamente, beleza? Então agora a gente vai fazer o que? Vai abrir o navegador, tá? Então vamos abrir aqui o nome, você vai digitar o que aqui? 10.0.0.1, certo? 10.0.0.1, que é o nosso roteador, já vai acessar o nosso roteador diretamente, isso nós estamos configurando, ele está direto no meu computador, não tem internet, não tem nada. Então, primeiramente, padrão, admin, tudo minúsculo, admin, senha, admin, quando você der, entrar ele vai pedir para você cadastrar uma senha sua, você não pode esquecer essa senha, você tem que deixar essa senha gravada com vocês aí, bota uma senha que você saiba. Agora eu tenho a minha padrão que eu não esqueço, vou colocar, li o contrato, confirmo e altero, beleza? Então agora o nosso roteador está com a nossa senha. Então ele vai cair nessa tela aqui, nós temos duas formas de configurá-lo, né? Tem o AP, que é a access point, que é aquele que vem com o cabo, e tem o repetidor, que ele faz pelo ar, sem a necessidade do cabo. Eu vou fazer as duas aqui e vou mostrar para vocês, tá? Então, primeiramente, você vai vir aqui em wireless, vai clicar aqui, a rede wireless, ele não é 5G, ele só é 2.4 GHz. Então, ele vem aqui, ó, vem padrão AP, access point. Então, você vai fazer a configuração dele toda aqui, vai dar nome da rede, ó, vamos lá. Nome da rede, você vai clicar em cima, tá? Do, deixa eu voltar aqui, só não, é, ó. Quando você clicar em wireless, em wireless 2.4, ele vai vir assim, tá? Então, em cima do SID, você vai clicar, aí você vai colocar o nome da sua rede, eu vou colocar aqui, teste. Então, aí eu coloquei teste, né, o nome da minha rede. Aqui no sistema, ele vem por padrão aberto, você vai botar WPA2PSK. Na criptografia, muita gente manda deixar AES, mas eu coloco as tuas, porque se precisar, já está configurado. Não vai precisar entrar para modificar. Então, eu boto TKPAES. Aqui, você vai criar uma senha para o seu roteador, no caso esse, tá? Você pode escolher uma senha, eu tenho a minha, vou pôr a minha, você vai colocar a sua. Modo de controle de acesso. Aqui, você pode controlar só quem você cadastrar, bloquear quem está cadastrado, enfim. É um outro campo aí que a gente vai ver no futuro. Aqui, que eu acho interessante. Mínimo de sinal do cliente. O que é isso? Você, vamos lá, você fez o roteador, configurou, botou ele lá no teu quarto, você na tua empresa botou no primeiro andar, você tem outro no segundo andar. O que que acontece? Quando você está rodando na sua empresa ou na sua casa, se você estiver conectado nele e o sinal dele for mais baixo que 90%, ele sai e procura o mais próximo para ele poder conectar, para te dar uma qualidade de internet. Então, o que acontece? Você pode descer para 59%, 60%, vamos supor, eu quero que nesse roteador, se alguém tiver com 60% de coisa, continue funcionando. Só que aí vai ficar um sinal muito ruim, porque você vai ficar longe dele, com 2, 3 pontos vai ficar falhando a internet, então não é legal. Então, por padrão vem 90%, você pode pôr 100%, você que vai escolher. Sendo que quando você desce, você está permitindo que ele continue conectado com esse padrão de sinal, que não é o ideal. Eu acho que até uns 80%, 70%, entre 90% seria legal. Então, eu vou deixar aqui 90%, mas você pode modificar aí. Porque ele sai desse roteador e já entra num outro mais próximo. Porque, se você reparar na sua casa, você tem dois roteadores, você está andando, você está lá no quintal e o cara está conectado na sala, lentão, com 2 pontos. Então, isso não vai acontecer aqui, que ele vai sair de lá e vai pegar toda a cozinha ou do corredor, enfim, mais próximo. Beleza? Isso aqui é só para deixar bem claro para vocês que isso facilita bastante. Então, eu venho aqui em alterar, feito isso, não mexe mais nada. Depois de você ter configurado tudo e já aprendido a questão do sinal, você vai dar alterar, salvar e depois aplicar as configurações. São três etapas. Feito isso, o roteador está pronto. Basta você vir com o cabo do seu roteador lá de baixo. Se você tiver logística na sua casa, já saindo na parede ou no teto. Beleza? Você vai ter que vir com o cabo de lado do outro e entrar no plan aqui, como eu mostrei no vídeo do pretinho. O P.O.E. é direto no roteador. Ele já vai te dar a internet. Beleza? Mas, enfim, esse é o padrão. Agora, eu vou te citar ele em modo de repetidor, que é o que é mais usado e é o que eu mais configuro ele nessa questão. Por quê? Você não precisa de cabo, não precisa de passar nada. Você só vai ligar, pode vir pelo teto, botar ele na sala ou no meio da empresa. Basta você ter só um ponto que é de energia. Então, como que a gente vai fazer isso? Você vai vir aqui, ó. A P é acesso e pode para o ensino. Repetidor. Você vai passar aqui para repetidor. A partir do momento que você passa para repetidor, ele vai buscar uma rede que você queira repetir. Ele vai te perguntar. Então, você vai vir e buscar. Quando você conectar, ele vai aparecer essas redes todas. Vizinho, rua, casa, enfim, da empresa e volta. Só que você vai repetir, logicamente, o da sua empresa ou da sua casa. Então, se você tiver dois, ou tiver dois, ou três, você vai pegar o mais próximo, o que tiver melhor de sinal. E ele está te perguntando qual rede você quer repetir. Aí você vai pegar a que tem a mais. No meu caso aqui, eu tenho essa daqui, que é a mais próxima. Eu vou selecionar essa. Então, ele vai continuar com o mesmo nome. Essa aqui é uma carinha que eu criei. Pode trocar o nome da rede ou manter. Aqui no caso. Eu posso escolher rede de cozinha, quarto, andar de baixo, andar de cima, corredor, sala 1, sala 2. E você tem que colocar a senha desse roteador. Então, você vai vir aqui em segurança. Não mexe em nada. E vai colocar a senha do roteador que a gente está repetindo a senha. Que é exatamente o primeiro roteador lá seu. Aquela que você cadastra no celular. Então, eu vou colocar aqui. E eu vou alterar. Eu vou salvar. Ele vai autenticar lá no roteador. Ele já foi lá, autenticou a minha senha no roteador seu antigo. E eu venho em aplicar. Nesse momento, se você colocou um outro nome aqui, ele já vai aparecer no seu Wi-Fi pedindo para você colocar com senha. Se você não colocou nada e repetiu, ele simplesmente, você vai andar pela casa ou pelo ambiente de trabalho e ele vai seguindo. Lembra daquele 90% de rede lá? Ele vai automaticamente com o mesmo nome e você vai sempre ter cinco pontos de internet. Entendeu? Se você mudou o nome, não tem problema nenhum. Você vai jogar o login e senha de qualquer maneira. Você vai sair da sala e vai para o quarto. Ele já vai sair da sala e entrar na cozinha automaticamente. Isso é bem legal. Fala, galera. Aqui já é ele configurado. Daquela maneira que eu mostrei para vocês. A partir do momento que você configura que ele reconhece a internet, tanto de repetidor quanto o AP, que é o access point, ele fica verdinho com a internet já disponível para uso. Toda vez que ele mudar de cor, se você não programou ele para ficar mudando de cor, ele vai sempre ficar verdinho. Se ele estiver amarelo ou se ele estiver vermelho, ele não está com a internet. Deu algum problema no seu roteador principal e ele está sem a internet. Então, essa é a maneira de você saber quando ele está funcionando direitinho. Tá bom, galera? Então, até o próximo vídeo aí. Obrigado aí. Fui. Então, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Eu vou ensinar vocês a configurar esse aparelho aqui na WiseFi, que é um sistema completo da Intelbras. Lá você pode criar 10 redes Wi-Fi. Por exemplo, você tem 100 MB em casa ou na empresa. Eu crio 10 redes Wi-Fi com 10 MB. Eu controlo banda. Eu boto lá, de 100 MB, eu boto 10 MB para cada Wi-Fi. Eu controlo download. Posso botar 2 MB, 1 MB, 5 MB ou tudo. Eu posso criar para você logar nele, pedindo nome e CPF. E aí, logo depois que a pessoa fizer esse cadastro, libera a internet. Você pode pôr uma página da sua empresa, logo um shopping, por exemplo. Eu tenho um shopping que a pessoa loga. Depois que ela loga, já abre logo o site do shopping, entendeu? Mas depois ela pode mudar. Simplesmente um incentivo para o shopping para a pessoa ver. E é bem legal. Então, isso vai ficar para o próximo vídeo. Beleza, galera? Então, não esquece de dar o like lá, curtir, compartilhar. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.